Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Nós do canal Sobretudo sabemos o quanto é difícil escolher um bom filme ou uma boa série. Mas hoje indicaremos um filmão pra vocês que é muito emocionante, está no top 10 da Netflix e é um ótimo filme. Se vocês gostaram daquele filme A Culpa das Estrelas, que todo mundo já assistiu ou quem não assistiu ainda está perdendo muito, é um filme emocionante, esse também é bem parecido e o nome dele é 5 Passos de Você. Isso mesmo, o nome dele é 5 Passos de Você. E também vamos falar 5 motivos pra vocês assistirem esse filmão, tá bom? Mas antes de tudo, já se inscreva no canal, aperte tudo e dê no like, ative o sininho de notificações. 5 Passos de Você é um filme de 2019, a classificação para assisti-lo é acima de 12 anos, ele tem 1 hora e 56 minutos e é de drama, gente, isso mesmo. Uma adolescente com uma doença crônica supera suas limitações diárias e desafios e regras ao se apaixonar por outro paciente. Isso mesmo, ela se apaixona por outro paciente ali que deve estar na mesma situação que ela quase, né gente? E o elenco a gente também tem um elenco muito bom, vamos ver se vocês reconhecem algumas pessoas do elenco, tá bom? Então, o nome dela começa com Harley Lou Richardson. Também temos Collie Stolze. Também temos Moisés Ailias. Também temos Kimberly Amber Gregori. Também temos Parmider Nagra. Também temos Clary von Terlany. Também temos Emily Baldoni. Também temos Gary Winks. Também temos Tim Faye Evans. Essas pessoas que irão incorporar esse filmão que vai tocar o seu coração, gente. E não esqueça de deixar um comentário ótimo aí pra gente, né? Sobre o que você tá achando no nosso vídeo, né? Se você gosta de filmes de drama, né? Drama e suspense também. E é um romance de drama, né? Porque tem um romance no meio de tudo, né? É muito bom também porque vai englobar um amor, né? No meio de um drama. É muito legal. Cinco passos de você e cinco motivos pra vocês assistirem esse longa. Em 2019, o longa Cinco Passos de Você se tornou um grande sucesso de bilheteria recebendo bons elogios do público e da crítica especializada. Inspirado em uma história real, o filme retrata a vida de Will Stella. Um casal que lida com as dificuldades de viver com uma doença pulmonar muito rara e fibrose cística. Nossa, e já começa um drama muito forte, né? E também, gente, é de história real. Isso que é legal, né, gente? Quando tem uma história real no filme, toca o coração das pessoas mesmo. E ainda por cima, se é um romance com drama, né, gente? Então, não esqueça de apertar o dedo no like pra esse vídeo chegar pra mais pessoas e mais pessoas assistirem esse belo filme, tá bom? Vamos lá. Por isso, caso você esteja em busca de um filme delicado e emocionante para assistir, Hoje, preparamos uma lista com cinco motivos para você parar tudo o que está fazendo e ir lá assistir esse filmão que vai tocar o seu coração. Primeiro, você saberá mais sobre a fibrose cística, que é uma doença muito rara, né? Apesar de não ser muito conhecida, uma vez que não se trata de uma doença comum, a fibrose cística possui efeitos severos na vida de suas vítimas. Assim, o filme mostra em detalhes todos os cuidados que os médicos e familiares e pacientes atingidos precisam ter para que tudo ocorra da melhor forma possível. Além de ser uma forma de deixar o tema em alta para o público que ainda não ouviu falar sobre essa doença, o longa também pode ajudar os espectadores que conhecem alguém com a fibrose a ter mais cuidado e atenção no dia a dia. Muito legal, né, gente? Além desse filme passar uma reflexão, ele ajuda as pessoas também a tratar pra quem precisa, né, gente? Como é que a gente deve se comportar com pessoas que têm essa doença, né? É muito legal isso também, esse filme ajuda a gente pra vida real. Vamos lá, o filme fornece uma nova perspectiva. Esse é o segundo ponto, tá bom, gente? Vamos ver. Os cinco passos de você conseguem envolver os telespectadores em sua história de forma muito fácil, que faz que com ele também forneça uma nova perspectiva de vida para quem está assistindo. O longa nos ensina uma maneira de enxergar a vida por outra perspectiva, onde a felicidade pode ser encontrada mesmo em momentos muito difíceis, frente ao momento pelo qual o mundo passou nos últimos anos e para o qual ainda está inserido. A ligação passada pelo filme pode ser facilmente adaptada para a realidade individualmente. A cada um serve como um motor que as pessoas colocam em prática em seus sonhos e em seus planos. Muito legal, é mesmo, gente? Porque a gente vê se tudo isso aconteceu mesmo na vida real e essas pessoas conseguem ser felizes assim, a gente que é saudável, a gente que não tem um monte de problemas e reclama da vida e ainda, por exemplo, a gente fala que é infeliz, passa uma nova perspectiva de vida assim, você é feliz e você não sabe, gente. Às vezes você tem um monte de problemas, mas você dá risada, você consegue ir para trabalhar, você consegue ter uma vida mais saudável, você consegue também ter alguém que você ama, você consegue mesmo nas dificuldades ser feliz. É isso que está passando para a gente aqui nesse segundo ponto. Agora vamos para o terceiro ponto, possui cenas memoráveis. Muito legal, gente. Pouco depois do seu lançamento, diversas cenas a cinco passos de você começaram a circular pela internet, tornando-se muito famosos entre os espectadores do filme. Para ter uma ideia, a proporção, o YouTube conta com vídeos pequenos e trechos ou longas que possuem milhares de utilizações. Seja a grande cena da piscina ou mesmo, ou em memoráveis minutos finais do filme, certamente você ficará com diversas cenas em sua memória depois de assistir. Talvez também relembre-os através de diversos gifs e vídeos. Muito legal, né, gente? Esse vídeo praticamente se virou um clássico, né? E é muito legal isso mesmo, porque se vira um clássico, vira gifs e ainda mais lembrando de uma coisa boa. Esse filme é uma coisa boa. Você depois que assistir esse filme vai ver que é uma coisa que vale a pena se lembrar. Vamos para o quarto ponto. O filme conta com uma ótima equipe. Além de ter grandes nomes em sua produção técnica, como Kate Skirman e Justin Baldoni, A Cinco Passos de Você possui atores muito conhecidos na televisão norte-americana em seu elenco como Collie Spouse, que fez Zach e Cody Gêmeos a bordo. Também temos Halley Lou Hickson, que fez No Ritmo. Isso fez com que tanto o desempenho dos atores como a qualidade do roteiro e da fotografia do filme fossem altamente elogiados pelos críticos da Todavia. E Hickson especializamente ganhou um destaque particular pelo trabalho desenvolvido na produção e certamente você não pode deixar de assistir uma das melhores atuações dessa atriz memorável. Muito legal, né, gente? Tá vendo que, gente, esse filme vai virar um clássico para a vida toda, como A Procura da Felicidade, também do Will Smith, lembra? Tem filmes assim que marcam a gente e é coisas que passam uma coisa boa para você, né? Passam uma energia muito boa, é muito legal. Esse filme é para aquelas tipos de pessoas que gostam de gênero de romance e drama e que gostam de um filme que passa uma reflexão para você também. E não esqueça de apertar o dedo no se inscrever se ainda não for inscrito e também aperta o dedo no like e deixe um comentário aí embaixo falando o que você acha do nosso vídeo, tá bom? Vamos lá para o quinto e último passo. O nosso está disponível na Google Play e agora na Netflix também, né, gente? Plataformas dos streamings facilitam, né, o acesso a diversos conteúdos nos últimos anos. Certamente isso, né, gente? Com certeza. Por isso é fato que há cinco passos de você estar disponível na Google Play e também na Netflix agora, né, que a Netflix já entrou com tudo também. e mais um dos motivos para você, para tudo o que você está fazendo, ir lá assistir, né? Para você dar uma chance, se você quer passar um tempo rápido, começar a semana bem, quer assistir com a família, é muito legal porque esse filme, você tem uma classificação acima de 12 anos, você pode assistir com todo mundo e todo mundo que assistir vai sair dali com uma reflexão boa, vai passar uma energia boa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dedicação. Então, é essa a educação do canal Sobretudo de hoje. E lembrando você que não conhece nossa playlist, que é ver outro gênero de filme, outro gênero de série, vem aqui na descrição que tem uma playlist chamada Vídeos do Momento, é só vocês clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir. E após reproduzir, vocês vão lá e vejam um filme para assistir ou uma série para assistir indicada pelo canal Sobretudo. E se vocês gostarem de algum vídeo, deixem um like, deixem um comentário no vídeo que vocês gostaram antes de ir lá assistir a série ou o filme, tá bom? E lembrando também, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, aperte o dedo no like e ativa o sininho de notificações. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui é o canal Sobretudo. Até o próximo vídeo.